E aí pessoal, belezinha como vocês estão? É a rodovia engenheiro Paulo Nilo Romano Essa rodovia aqui, ela é top demais Bom, eu tô aqui hoje pra falar de um tema legal Você já percorreu mil quilômetros de moto? E aí pessoal, belezinha como vocês estão? Tô de volta aqui, em uma outra estrada muito top Muito linda essa estrada aqui É a rodovia engenheiro Paulo Nilo Romano Acho que é isso mesmo que ela chama Se não for, depois eu corrijo aí Essa rodovia aqui, ela é top demais Só que anda acontecendo algumas coisas meio tristes aqui nessa rodovia O pessoal tá tendo muito acidente de moto aqui Dureza, viu? Eu passei aqui, acho que foi final de semana passada lá Vi um acidente feio aqui Então, galera, cuidado, tá? Toma cuidado nas estradas aí Não abusem Cuidado sempre Pra que sempre um dia novo de motocagem esteja aí na sua vida, beleza? Então é isso aí Bom, eu tô aqui hoje pra falar de um tema legal Que é... Você já percorreu mil quilômetros de moto? Esse é um tema bacana, hein, cara? Eu vou contar rapidamente aqui Primeiro dia que eu percorri mil quilômetros de motoca Uma distância de mil quilômetros, né? Eu saí de São Paulo E fui até Urubici Pra conhecer a famosa Serra do Rio do Rastro, galera Eu não fui com essa motoca aqui Eu fui com essa motoca aqui Eu fui com essa moto aqui Eu fui até na Arizona Né? E... Eu fiz os mil quilômetros Mil cento e oitenta quilômetros em um dia, galera Isso mesmo que vocês estão ouvindo Mil e oitenta quilômetros em um dia Ó, galera Eu vou falar um negócio pra vocês É uma aventura Principalmente pra mim que não tava Preparado Nossa, cara Foi... Foi complicado Foi uma aventura bem louca E... Logicamente Me programei e tal, né? A minha ideia era Parar cada Duzentos e cinquenta quilômetros Mas Complicado, viu, galera Porque Se você não tá Acostumado Você não Não tá com essa pegada De sempre ir longe Cara É fácil não, mano Deixa eu apagar o pedágio aqui Já continuo Vou falar com vocês Então Voltando, galera É... Foi algo que Foi mais perrengue Do que aventura, tá? Por quê? É... Apesar de eu ter Mais ou menos Me programado Aí vem aquele lance Da ansiedade De você Nunca ter feito isso Nunca ter ido pra um lugar Onde você Foi, entendeu? Ainda mais Serra do Rio do Rastro Que é o sonho De muitas pessoas, né? Então assim, galera Eu acabei parando A cada 150, 200 quilômetros Né? Eu Não almocei Fiquei tomando água Mas com gás Cara Pensa na minha situação A hora que eu cheguei lá Mas cheguei Cheguei São e Salvo Lugar lindo, maravilhoso Subi a Serra do Rio do Rastro À noite Loucura Foi muito louco Então É... Tudo que não podia Ter sido feito Eu fiz Sabe? Mesmo esse programa No tudo Ah, e fui sozinho, tá? E... Aí vai os conselhos Que eu queria dar pra vocês Ó Se você Não tem já Uma certa experiência De motoca Se você Não tá acostumado Ah... O que eu indico Pra você É se preparar, tá? De novo Eu Vou dar a dica Pra vocês Meu, olha aqui Olha que lugar lindo, cara Nossa É muito lindo aqui, velho Essa região Olha as montanhas Esse lugar é maravilhoso Bom, voltando de novo É... Procure o canal Do Guga Dias Tá? O Guga Dias Ele passa Tudo o que vocês Precisam Fazer Pra conseguir Não ter problema O mesmo problema Que eu tive Tá? Eu vou deixar o link Do canal do Guga aqui Vão lá Procurem Ele tá fazendo Uns cursos agora De serras e rastros Onde ele dá Todas as dicas Que você precisa ter Pra poder seguir Pra poder fazer Esses caminhos Tá? Então Não faz que nem eu Tá? Não faz a loucura Que eu fiz Tá? De querer Sair que nem Boi louco Mas foi divertido Tá? Mas eu não indico Pra ninguém fazer isso não Tá bom? Olha gente, olha Meu, esse lugar é maravilhoso Cara Olha Que lugar lindo Esse aqui, velho Essa estrada é maravilhosa Cara É muito bonita Então assim Meu Se preparem Se organizem Tá? Parem pra almoçar Bebam água Não com gás Mas água normal Ou toma um isotônico Um Gatorade Da vida Tá? E Tenta ter calma, né? Porque eu sei Que é um Né? A gente Toda a nossa Primeira longa viagem Ou desafio assim O 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 Hoje Uma conversa Descontraída Sobre os seus Primeiros Meus primeiros Mil quilômetros Aí Se vocês quiserem Deixar no relato Aqui Qual foi o Caminho mais longo Que vocês percorreram E contar aí Suas histórias Perrengue aí Fica à vontade Galera É isso aí, tá? Não esquece de Dar um Joinha aí Curtir De se inscrever No canal Tá? Isso ajuda a gente aí Pra você até Ficar sabendo Das Das novidades Aí Beleza E um Grande abraço A todos Aí Beleza Curte Esse restinho Da estrada Aí Que eu vou Deixar Pra vocês Ainda Curtir Que a gente Vai passar Por uma Região Montanhosa Aqui Que é Muito Bonita Também Tá Gente É Isso aí Pessoal Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.